No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a minha rotina pela manhã nas férias. Coloquei pra despertar nesse dia 10 horas da manhã e o meu celular ele começa a despertar, gente. Eu simplesmente não escuto. Aí tudo bem, uma hora eu pego, eu escuto, né, ele interrompe o meu sono, aí eu acordo. Mas, gente, eu simplesmente desligo o despertador e volto a dormir, óbvio, né. E 15 minutos depois... O celular volta a despertar. E daí, gente, já tá na hora de levantar de verdade, né. Porque eu tenho que criar vergonha na cara, já são 10 horas da manhã e o meu dia precisa começar. Então, aos pouquinhos eu vou levantando, eu vou despertando, mas é bem devagar mesmo, tá. Se eu levanto com tudo, gente, pronto, acabou o meu dia. Eu aproveito pra olhar um pouco o meu celular. Aí eu sempre gosto de abrir a minha cortina pra entrar a luz do dia no meu quarto. E o que que eu faço, gente? Eu volto pra cama. Porque daí é aquela hora que eu gosto de olhar o meu Instagram, se alguém me mandou mensagem no WhatsApp, eu olho tudo. Depois disso eu já vou arrumando a minha cama, porque eu não gosto, gente, de cama bagunçada, quarto bagunçado. Pro meu dia ele acontecer, precisa estar tudo arrumadinho. Tcharam! Quarto arrumado. E agora nós iremos para o banheiro. É hora de lavar o rosto e escovar os dentes. Tcharam! 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 Hora do café da manhã, tem que ser aquele café da manhã bem reforçado O café da manhã, tem que ser aquele café da manhã bem reforçado O café da manhã, tem que ser aquele café da manhã E depois disso eu esperei um tempinho e voltei pro banheiro Porque é hora do banho E depois do banho eu vou pra sala Eu gosto de assistir um pouquinho de televisão Às vezes eu coloco Netflix, assisto um seriado pela manhã Bom gente, então essa é a minha rotina pela manhã nas férias Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um joinha Se vocês quiserem ver também qual é a minha rotina no período da tarde Eu vou levar vocês no consultório Então deixem bastante joinha Um beijo e tchau 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 Tchau